Se quiser tocar toca, se não quiser tocar escuta NPSS lançou mais um, caralho Vem com DJ NPSS, DJ N é mó piranha Vem com DJ NPSS, DJ N é mó piranha Ele te bota soca soca sem nem te preocupação Ele te bota soca 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 sem nem te preocupação Depois do bailão, você vai ir pra minha teta Soca 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 na buceta Soca 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 na buceta Soca 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 na buceta